Olha gente! Hoje a Mônica Toy e sua turminha vão pular na piscina de refrigerante! Vamos pedir uma ajudinha para Mismum, para encher a piscina com refrigerante! Mismum, vamos começar com o refrigerante de uva! Pode encher! Tilepoo! Prontinho Mônica Toy! Pode preparar para pular na piscina! Uau! A Mônica Toy deu um impulso na cama elástica e deu um mergulho bem legal! Mismum, vamos trocar o sabor do refrigerante para a Magali mergulhar! Tilepoo! Vamos lá Magali! Uma piscina de refrigerante de limão está te esperando! Nossa Magali! Você nada muito bem! Até parece um peixinho! Agora Mismum, troque o sabor para a refrigerante de laranja, para o Cebolinha mergulhar! Tilepoo! Pronto Cebolinha! Pode preparar e pular! Mismum, pode preparar para o refrigerante de laranja, para o Cebolinha mergulhar! Que legal Cebolinha! Esse salto seu foi incrível! Como o Cascão não gosta de tomar banho, né gente? Então vamos nos despedindo por aqui! Não acredito Cascão, você vai pular? Só acredito vendo! Vamos lá Mismum! Refrigerante de Coca-Cola agora! Tilepoo! O Cascão fugiu! Sabia que ele não ia ter coragem! Esperem! Ele voltou! E com uma roupa de mergulho! Só podia ser o Cascão! Uau! Ele pulou! Parabéns Cascão! Parabéns Cascão! Que bom que você se juntou com seus amiguinhos para brincar na piscina! Foi muito divertido! E aí galerinha! Vocês gostam de tomar banho de piscina? Deixe nos comentários! Dê aquele joinha! E compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos! Se inscrevam no canal! Porque Brinquedos e Historinhas Kids está demais! Tchau! 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 Tchau!